Está começando como se mudar a Natura e Flores e serão os girassóis. Esse buquê tem 10 flores, tem um super acabamento e você vai poder comprar no site da Natura e Flores em uma de nossas lojas, São Paetano do Sul e Belo Horizonte ou mesmo pelo WhatsApp. Veja só que lindo que ele está. De R$ 52,99 por R$ 32,99. E veja como é fácil você montar um arranjo. Se você comprar dois, é só você abrir, ajeitar ele e ele já está pronto no braço. E como é fácil? Você mesmo monta o seu arranjo. Aí é questão só de você dar uma ajeitadinha nas flores. Gostou da ideia? Corre lá e já permita fazer o seu pedido. Eu estou te esperando.